Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês aqui fala com vocês é o home galera sim estamos aqui para mais um vídeo do ritmo a3 galerinha acabou de sair um challenge novo acabou não né saiu alguns dias atrás aí um tchau de novo aqui em Mendoza tá te mostrar para vocês é cadê 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 aqui ó aqui no assassinations tá aqui ó beleza brother from another brother beleza para fazer esse desafio aqui é pacificar ou eliminar lá o time de sniper né que ficam dois maluquinhos lá e depois eliminar os alvos é dessa do mesmo desse mesmo local com a sniper tá se não que a gente fez algo parecido é já em algum outro desafio tá mas eu não lembro qual que era beleza e enfim então vamos fazer esse challenge aqui beleza a gente vai ganhar um suit ali todo diferenciado então tá aqui galera eu já vou sair aqui do local do sniper tá para ficar mais rápido né de fazer o desafio tá bom tô levando aqui uma tranquilizante se eu precisar tô levando uma algum para poder tacar umas modinhas aqui porque os dois maluquinhos ali eles ficam trocando ideia tá então é isso beleza não vou me importar tá galera com fazer silencioso ou não é mais para gente fazer o desafio tá bom então bora lá play e lembrando hein galera se você tiver assistindo o vídeo e não tiver inscrito no canal se inscreve aí beleza deixa o like que ajuda a gente bastante tá bom bom vamos lá galera já estamos aqui já ó pega aqui o tranquilizante ó e o sniper eita ferro a tia a tiazinha tá ali ó eu vou atirar aqui embaixo vamos ver se ela vem aqui a tiazinha vai lá embaixo ver beleza aí o tiozinho vai ficar sozinho lá vai conseguir atirar nele e aí e aí e aí e aí e aí e aí tem um bagulho ali na frente merda e aí e agora tem que esperar bom tão Agora é só descer Vamos lá A gente pega a chavinha ali E já desarpa E aí vamos ter concluído o desafio Aqui, ó Deixa eu ligar aqui o somzinho Acho que até dá pra fazer silencioso, galera Mas o importante é a gente finalizar O desafio, beleza? Então, partiu Tão bem simplesinho aí, galera O desafio, né? Nada complicado Mas pra tentar fazer silencioso mesmo Pra você Fazer alguma coisa aqui, né? Beleza, tá aí Maravilha 4 estrelinhas, né? Porque a gente não fez o silencioso, né? Mas tá bom Beleza, galera Então é isso Deixa eu dar um next aqui Pra gente Liberamos aí, então O Agent 17's Signature Suit Beleza? Então, o Agente 17 Então é isso, gente Espero que você tenha curtido Se você gostou do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Pra mais conteúdo, beleza? Então, rapaziada Eu vou ficando por aqui Valeu, beijo, fui E... Tchau Tchau